Essa música, Herança do Samba, eu fiz ela em homenagem a Mário Silva, meu pai, entendeu? Eu e meus irmãos lá, com o camisolão lá, com a minha mãe, Dona Arneste, lá, entendeu? A gente ficava na roda de samba lá no meio de Zé Gapalvadinho, Vizinha da Silva, Jovenina Pérola Negra, Amigo e Neto, entendeu? Uma boa lembrança. E essa música aqui vai pro meu pai e esse pessoal aí, valeu. Tamo junto sempre, valeu, pô? Herança do Samba. Ela é assim, é mulher. O samba tem ensinado a história, tem candeiro, tem cartola, e na memória lá está, Dona Ivana, que Deus tem honra, para sempre eu vou cantar, porque eu sou filho do samba. A vida é uma passagem, eu vou te ver quando criança, na minha cabeça, pra meu carizão lá, com a mar, no seu a lembrança. No palco, na verdade, a palma tinha que bater. Lembrança do meu pai, você vai ter, vambora. No palco, na verdade, a palma tinha que bater. Lembrança do meu pai, você vai ter. O samba tem sem outra história, tem candeiro, tem cartola, E na memória lá está, Dona Ivana, que Deus tem honra, que Deus tem honra, para sempre eu vou cantar, porque eu sou filho do samba. Eu sou filho do samba A vida é uma passagem, eu vou te ver quando criança, A noite, a luz, o lau, o palma, o seu a da lembrança. No palco, na verdade, a palma tinha que bater. Lembrança do meu pai, você vai ter, vai ter, vai ter. No palco, na verdade, a palma tinha que bater. Lembrança do meu pai, você vai ter. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL